A polícia alemã está buscando um tunisiano que possivelmente tem relação com o atentado em Berlim. A informação foi divulgada hoje pela revista alemã Der Spiegel. O tunisiano se chama Niza e nasceu em 1992. A polícia encontrou um documento do suspeito na cabine do caminhão que invadiu a feira natalina. O documento é um certificado que permite a permanência de um estrangeiro na Alemanha, apesar de não ter obtido asilo. De acordo com meios locais, o homem estava desaparecido desde setembro e era qualificado como perigoso. Fontes da investigação citadas pelos meios disseram que ele tem contato com a rede de um islamita detido recentemente na Alemanha. Os meios também afirmaram que o suspeito tem documentos com diferentes nomes e datas de nascimento. As forças de segurança alemãs detiveram hoje várias pessoas relacionadas ao ataque. A polícia acredita, no entanto, que nenhum dos detidos é o agressor. O atentado ocorreu na noite da segunda-feira, em uma feira natalina em Berlim. Um caminhão invadiu o local e atropelou os visitantes. O ataque, reivindicado ontem pelo Estado Islâmico, deixou 12 mortos e 48 feridos.